Frustante é o resultado, né? Porque a equipe conseguiu dominar o Cruzeiro, teve mais chances de gol e acabamos não tendo o resultado que a gente esperava, né? Mas erguei a cabeça, não foi um resultado ruim também. Foi pelas circunstâncias do jogo, mas eu acho que se você olhar um empate, se tivesse perdido era muito pior, né? Então tem que se memorar um empatezinho. E pelo que a gente mostrou hoje, a gente tem plenas condições de chegar no próximo domingo e na casa deles. E se a gente mostrar o mesmo futebol que a gente mostrou hoje, a gente vai fazer o Cruzeiro correr muito pra ganhar da gente. Então é manter os pés no chão, mesma tranquilidade, é se dedicar a semana toda aí pra chegar no domingo e mostrar a força da América. Pois bem, o lance... Tem que fazer correr muito, o que ele falou. Ah, não tem. O Toledinho, o João Ricardo disse que vai botar pra correr. É lógico, o João Ricardo é a nossa garantia lá atrás. E o time tá jogando bem pra frente, Coelhão, não vou nem tramelar ainda não, vou deixar mais pra frente, mas o Coelhão vai ganhar e vai se classificar.